Salve, salve turminha! Aqui quem fala é Jack da CB30. Bom, meus amores, estou um pouco atrasada aqui para um encontro de escrita aqui em Palmares, que eu, Luciano Motovlog, de menor Motovlog, Gerson, organizou aqui. Espero que tenha uma galerinha legal aí que a gente fez só para entregar adesivo, essas coisas, entendeu? Ah, tem uma galerinha legal ali, ó. Também um pouco chuvou, por isso que não dá muita gente, mas enfim. Motovlog aqui, de menor. Pessoal aí, ó. E daí? Vai estar quarenta e sete minutos atrasado, mas... Quantos minutos? Pouquinho, quarenta e sete. Quarenta e sete. Daí, Sam. A hora do dinheiro agora, viu? Tá. A hora do dinheiro. Obrigado. Cadê o meu rapaz? Jaque! Aqui, Jaque! O meu! Opa! Obrigada! Dô! Cadê o meu rapaz? Cadê o meu rapaz? Eeeeeeee? Aaaaah! Ébuilt! 被ijo vozi 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 Pra ir pra ir pra longe Pessoal aqui Oxa, Lulu aqui, olha Agora que eu vi Lulu Então, já já volto, beleza? Essa foi a ganhadora do sorteio lá no Instagram Que eu avisei Tô entregando ela agora Cadê quem foi que ganhou? Então, Isa, Serra Azul Olha pra cá, moleque Então é isso Bom, pessoal Saímos lá do encontro de inscritos que teve Obrigada a todos que compareceu Foi muito gratificante Obrigada pelo carinho Então, damos uma caminhada aqui pela cidade Os meninos aqui, ó, de bike Certo? E eu quero agradecer de verdade O próximo ano Vou organizar melhor, que isso foi de última hora E graças a Deus, deu urgente Certo? Tá aí, ó De meio na motovlog, Luciano E é isso aí Eu vou aqui na frente pra esperar o pessoal passar Vamos lá Esperar o pessoal passar aqui, minha gente Vai só de moto Menino de bike aí E aí, minha gente Ficaram, o que foram de pé Ficaram lá Onde foi o encontro Infelizmente Então, tô nessa caminhada aqui Pra fechar o encontro de inscritos que teve aqui Se liga aí Quem caiu aqui de paraquedas é o grau Quem caiu de paraquedas aí Se inscreva Seja bem-vindo ao canal Certo? E é isso Será aí o grau louco aí Do pessoal E é isso Então, é isso Se vocês gostaram aí Deixe um like Ou Se inscreva Ou Deixe seu comentário aqui legal Estamos chegando aí Os 23 mil inscritos Se Deus quiser daqui pra Final do ano Oi? Gostou, né, Alinho Santos? Aí o canal do nosso amigo Alinho Santos Vou deixar aqui na descrição Ele tá começando agora Então, dá aquela força Diz assim Vi pela Jaque, certo? Garota aí Manjando o grau também Opa Manjando o grau aí também Certo? Então, é isso O povo Final aqui Do encontro Agradecer a Deus Olha Que é mostrado Agradecer a Deus Por essa tarde maravilhosa Com nossos inscritos aí Que Deus abençoe Poxa Poxa, tu tá falando Vamos ficando por aqui Meu povo Valeu Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho